Hoje vamos ligar o Playstation 5 Slim pela primeira vez, vou mostrar para vocês o passo a passo que você tem que fazer. Primeiramente, parabéns por você ter adquirido seu novo console, ou se você está pensando em adquirir ainda, vou deixar o link na descrição do vídeo com o melhor preço. Primeiro passo que você vai fazer, conectar aqui o cabo de alimentação e o cabo HDMI no seu monitor ou TV, né? Isso aqui, sem segredos, vamos colocar aqui de volta, não liguei ainda, tá pessoal? Vou ligar pela primeira vez com vocês e agora, o que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui e apertar no botão power, olha só aquele barulhinho nostálgico do Playstation 5, já liga os ledzinhos aqui, deixa eu ver se vocês vão estar conseguindo ver, tá? Os ledzinhos aqui, deixa eu desligar essa luz para ver se vocês conseguem ver melhor, olha só os ledzinhos aqui, show de bola. Ah, vamos colocar obviamente no nosso HDMI 1, né? Calma aí galera, vamos colocar aqui, ele está conectado no HDMI 1, olha só, o led ficar branco assim que ele inicia, tá? Olha só o barulhinho, vocês vão precisar desse cabinho USB, ó, já vem dizendo aqui o cabo que vem junto com ele. Eu vou utilizar esse outro aqui que é do mesmo, mas você utiliza o cabo que veio com ele ou qualquer cabo aí USB tipo C, tá? Deixa eu conectar aqui, pronto. E aqui agora é só conectar, pessoal, no controle, conectei e apertar nesse botãozinho aqui, ó, botão Playstation. Agora vamos escolher o nosso idioma aqui, no caso português do Brasil, você pode configurar a internet dele tanto com o Wi-Fi como também com o cabo, tá? Do jeito que você achar melhor, ou se você não quiser conectar a internet agora, conecta mais tarde, né? Mas no caso aqui vamos conectar via Wi-Fi, via que esse console é digital e pra gente fazer os downloads dos jogos, a gente precisa de internet. Então vamos conectar aqui na minha rede Wi-Fi, ele aceita a rede Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, obviamente, carecidamente de editor, não olhe minha senha e não deixe ninguém ver também. Pronto, conectei aqui minha rede Wi-Fi, não decore minha senha, por favor. Vamos dar um OK, aguardar ele se conectar na internet, pronto. Agora você vai ajustar aqui no caso, caso seu monitor precise ajustar, no caso fique assim, né? Se caso ele estiver assim, estranho, né? Aí você aumenta aqui, já vem dizendo, né? No menos e no mais, vamos colocar aqui no mais pra ficar com a tela completamente cheia. Pronto, tela completamente cheia, vamos dar um OK. E aqui agora, pessoal, vai ajustar a questão do HDR, né? Caso seu monitor TV esteja compatível, você vai ajustar de uma forma que fique melhor. No caso aqui você pode ajustar pra mais ou pra menos. Eu acho que esse daqui precisa de um ajuste melhor, tá? Vamos dar um OK, vamos pular, talvez fique estourado aí pra vocês. Você pode fazer esse ajuste depois, tá? No menu lá. Aqui você pode ajustar a experiência, no caso, se você quer uma experiência otimizada, né? Aqui já diz, ó, sempre aplica atualizações mais recentes, salva seu jogo, pois ele pode fechar durante a atualização. Então, no caso, essa opção aqui, ela vai meio que gastar mais energia, entre aspas, porque ele vai ficar ligado. Caso você queira deixar baixando jogos e gastando menos energia, ele fica no modo repouso também, é bastante tranquilo. Geralmente eu deixo nesse aqui. No caso, é uma opção que as portas USB ficam ligadas, né? Pra carregar o DualSense. E aqui tem um baixo consumo, né? No caso, ó, já vem dizendo aqui o que é que deixa nesse modo baixo consumo de energia. E tem um modo personalizado que você pode deixar o que você quer ou não habilitado. No caso aqui, você quer continuar fornecendo energia nas portas USB depois que ele estiver no modo repouso. Aqui tá por três horas, você pode deixar sempre, né? Vamos deixar assim, é. Continuar conectado à internet, no caso, quando você colocar ele no modo repouso, se você deixar desabilitado, ele não vai atualizar, né? Porque ele vai ficar desligado da internet. Então, deixa ligado porque ele fica atualizando e é muito bom. Quando você ligar, o seu jogo já vai estar atualizado. Eu sempre deixo assim que fica melhor pra mim. E aqui também tem a opção, é. Habilitar, a opção de ligar o PS5 a partir da rede. Então, no caso, pelo seu app da Playstation, você pode ligar o seu console deixando habilitado essa opção. Então, vamos deixar habilitado também. Se você poder ligar o seu console diretamente pelo celular, pelo aplicativo do Playstation app, muito bom também. Vou deixar tudo ativado aqui e vamos dar um próximo. Agora você vai aceitar os termos aqui, né? Leia. Bom, se lendo ou não, você tem que concordar. Então, vamos pular isso daqui. Vamos dar um próximo, confirmar. Já aparece uma atualização, caso você não queira atualizar o sistema, né? Eu recomendo que você atualize pra ficar com a versão do software mais recente. Então, vamos continuar. Vamos baixar essa atualização aqui. O software do sistema será atualizado, o seu PS5 será reiniciado. Beleza, vamos lá atualizar. Uma atualizaçãozinha aqui de 1.16 GB, né? Básico aí. Vai ser bem rápido aqui pra fazer isso. E enquanto faz isso, pessoal, você já pode entrar na sua conta da PSN. Seu escanear esse QR Code aí já entrar, logar na sua conta da Playstation. Caso você não tiver, né? Você pode criar uma bem rapidamente. Baixe aí o PSPP. Ou por esse QR Code você consegue criar uma conta na PSN. É bem tranquilo, tá? Guarde bem essa senha pra não perder e não passe pra ninguém. E pronto, pessoal. Depois de fazer o download, né? Agora ele vai instalar essa atualização. Se a gente aguardar aqui, é bem rapidão. No caso, ele passou uns dois minutinhos pra fazer o download. Esse tempo depende exclusivamente da sua internet. Bom, agora é só você aguardar ele reiniciar aqui. Vamos aguardar. Vai iniciar aqui. Pronto. Pronto. Agora ele vai instalar o novo software. E já vou mostrar pra vocês as novidades que tem nesse novo software. Inclusive, eu tô fazendo meu FET. Eu vou falar aqui algumas coisas interessantes pra você configurar na primeira inicialização. Uma coisa interessante, pessoal. Toda vez que ele liga, ele acende esse LED azul, tá? É o LED informando que tá tudo funcionando perfeitamente, tá? Ele só funciona esse LED azul quando liga. Depois, ó, vamos apertar aqui no nosso botão Power. Já instalou. No caso, ainda faltou instalar de novo, né? No caso, agora... Ah, sim, pessoal. Agora é uma atualização do DualSense, tá? Vamos atualizar aqui o nosso DualSense. Vamos clicar em atualizar. Teve a atualização do console e também do DualSense, né? Pra ele funcionar melhor e ter os recursos mais novos e aqui aprimorados. Vamos lá aguardar ele atualizar também. Pronto, pessoal. Agora, você vai logar na sua conta, caso você tenha um Playstation App, você vai ler o QR Code aqui, já inicia. Ou você pode aqui inserir manualmente seus dados, seu e-mail e sua senha. Ou criar uma nova conta diretamente por aqui, tá? Só você fazer o passo a passo aí. Se você for criar uma conta, por exemplo, vai pedir aqui algumas informações, né? Seu país, seu e-mail, seu nome completo, essas coisas bem simples. Só você criar aqui, não tem segredo. Já vou logar aqui na minha conta. Pronto, pessoal. Coloquei aqui pelo aplicativo, agora vamos iniciar a sessão. Já tô logando aqui em minha conta. Agora pronto, vamos dar um OK. No caso, aqui tem um compartilhamento de jogo offline, pra você poder jogar offline nesse jogo, né? Assim, só vai precisar da internet pra você fazer download do jogo. Caso esse jogo tenha um suporte pra jogar sem internet, no caso, sei lá, um jogo que tiver campanha, alguma coisa assim, você pode jogar. ver se faltar internet, alguma coisa assim, pode ficar tranquilo, que dá pra jogar. Depois, é claro, de ter feito o download do jogo, né? Então vamos clicar aqui em habilitar. Aqui você pode estar transferindo os dados do seu Playstation 4 pra ele, ou de outro PS5, tá? No caso, não vou querer fazer isso, tá? Vamos dar um... Você pode fazer isso mais tarde também, caso você prefira. Vamos aqui em mais tarde. E aqui, ó, tela inicial, bem-vindos. Bem-vindo ao Playstation 5, né? Parabéns pela sua aquisição. Bom, pessoal, essa é a tela inicial do seu Playstation 5. De fábrica já vem instalado aqui o Astro's Playroom, que é um jogo muito bom pra você conhecer o console. Ele tá aqui instalando porque, porventura, meu vídeo eu tô gravando pela segunda vez. Eu peço que vocês me ajudem demais. Deixa o like, se inscreva no canal. Cara, sério, meu, eu passei um estresse do caramba. Eu tava ali vendo, só que do nada eu vi a câmera parou de gravar, e agora eu tô fazendo de novo. Por isso que eu tô colocando ele pra fazer download de novo, né? Eu resetei o console e fiz de novo pra mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Esse jogo vai vir instalado no seu console. Aqui tem o Playstation Store, que é o único local, o único local pra você comprar seus jogos. Mídia digital, tá somente por aqui. Se alguém tiver vendendo em outros locais por aí, é grande chance de você cair em furada, que no caso são contas que eles vendem com jogos. Por exemplo, eu e minha conta aqui. Eu tenho jogos que eu já comprei. Se você vir aqui em sua coleção, aqui são jogos que eu tenho em minha conta, que eu comprei ou foi da assinatura, né? Tem aqui todos os meus jogos, beleza. Show de bola, já é uma conta que eu tenho há algum tempo aí. Bacana. E aqui tem a Playstation Plus. Caso você queira assinar a Plus, pra ter diversos jogos aqui, por exemplo, vocês podem ver, tem até o GTA V, cara. Olha só. Tem um monte de jogo aqui pra você estar jogando com base do seu gameplay, ó. Um monte de jogo aqui massa pra você instalar. Esses jogos aqui você pode jogar qualquer um, você sendo assinante, tá? Rafael, se eu parar de fazer o pagamento, eu vou poder continuar jogando? Não, pessoal. Você só joga esses games aqui enquanto você estiver pagando. Mesmo se por acaso o jogo ficar instalado ainda, você não vai conseguir jogar a vez que você não pagou, tá? Tem muitas opções interessantes pra você explorar aqui nas assinaturas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando o manual do Bacinho, caso você não viu ainda, recomendo você ver. Aqui na Playstation Story, é o local onde você vai comprar seus jogos. Ah, Rafael, tem jogo gratuito pra jogar? Tem, pessoal. Tem alguns jogos gratuitos. Você vai vir aqui na Playstation Story e vai descer aqui até o final, ó. Free to Play. São jogos gratuitos pra você jogar. E esses jogos aqui você não precisa comprar nada, tá? São jogos gratuitos. Não precisa assinar nada pra jogar online. Por exemplo, Fortnite aqui é um jogo online. Você pode estar baixando aí e jogando. Normalmente não precisa pagar assinatura, não precisa comprar. Claro, lá tem microtransações, né? Coisa pra vender. Mas aí você não é obrigado a nada. Vamos voltar aqui a uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vamos aqui seguir e pular. Isso daqui eu já mostrei pra vocês no manual do PS5 que tem aqui no canal. Ó, vou mostrar aqui uma coisa bacana. Antes que a gente instale aqui muitos jogos, vamos aqui na tela inicial. Olha só, aqui em configurações. Vamos aqui em armazenamento. E aqui tem um armazenamento total, ó. Essa é a memória que você vai ter disponível no seu Playstation 5 Slim. 848 GB disponíveis do 1 TB, né? Aqui já tem 76 usados porque eu baixei lá o Astro's Playroom e o Fortnite. Mas, basicamente, o Fortnite ainda tá baixando, mas ele já mostra que tá alocado o que vai ser o que vai usar. Mas, basicamente, esse é o espaço que você vai ter. 848 GB, né? O FAT tinha lá 646... 667, se não me engano. Tem bastante memória aí pra você. E você ainda pode expandir com o SSD NVMe M2 também. Ele pega, tá? Pode ficar tranquilo. Se não me engano, de até 8 TB, que é muita coisa que você pode estar expandindo. E tem aqui, você pode colocar também, um HD externo pra armazenar jogos de Playstation 4. Aqui em sistema, você pode estar, por exemplo, ativando essa opção, você deixando aqui ativo. Sempre que você ligar o seu console, vai ligar a TV junta. Sempre que desligar a sua TV, vai desligar ou colocar ele no modo repouso. Muito bacana esse daqui. Eu deixo ativo, geralmente. Aviso sonoro, caso você não queira essa musiquinha aqui, ó. Esse daqui, você pode querer. Você pode deixar aqui ativo, alto, padrão. Você pode deixar no médio. Ou ela baixinha, só pra você saber que ela existe. Ou, se você não quiser, pra sua esposa não ver, alguma coisa assim, aí você vem aqui, ó. Desativar, aviso sonoro. Aí, quando você reiniciar e ligar de novo, não vai tocar mais esse som. Eu vou deixar ativo aqui, porque eu gosto dele, eu acho massa. Eu uso remoto, né? Você pode habilitar aqui o uso remoto pra ligar, no caso, pelo PSPP. Eu vou deixar aqui, muito bacana, show de bola. Pode colocar pra baixar jogos diretamente do PSPP lá no seu celular. Ligando o console, né? Se ele estiver fora da tomada, não tem como fazer isso, né? Tem que deixar na tomada ligada. Vamos aqui, armazenamento já mostrei pra vocês. Tele e vídeo. Aqui você pode habilitar os 120 Hz. Se o monitor ser compatível, você deixa aqui no modo automático, tá? Só tem automático e desativado. Bacana. HDR, você pode estar ajustando, né? Tem o manual aqui do PS5, pessoal, no canal, mostrando pra vocês como é que faz tudo. Então, basicamente aí, seu console tá configurado. Já pode usar, já pode começar a aproveitar. E pode tirar isso daqui, assim que ele acabar de carregar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.